Dororo, vou falar do anime de Dororo, mas eu vou falar com uma certa tristeza E vocês já vão entender o porquê Fala galera, ó, gostou né? Tudo bem? Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje vamos falar do primeiro episódio de Dororo, também vou acompanhar Eu fiz de The Promised Neverland, a terra do nunca que nunca aparece aí pra essas crianças Vou deixar o link aqui no card do primeiro episódio Dá uma olhada porque tem um segredo bem interessante utilizado na composição desse primeiro episódio Vou estar fazendo acompanhamento então de Dororo, Dororo que eu adorei, mas estou triste E da terra prometida aí, da terra do nunca prometida Então dê um confere nesse vídeo Então vamos falar de Dororo Eu vou começar falando porque eu fico um pouco triste quanto a Dororo Não em questão do anime, mas em questão de ver que muita gente não conhece Acha que é um anime novo Acha que é uma coisa inédita que está saindo agora Assiste e fala, ah, pô legal, vai substituir o Goblin Slayer Ouvi uma coisa assim parecida, vai substituir o Goblin Slayer E eu fico espantado em ver que muitas pessoas não conhecem Você não sabe que é uma obra de 1967 Do Deus dos Mangás, Osamu Tezuka Esse anime agora é um remake, teve um anime de 1969 Eu infelizmente não assisti Mas eu vou assistir agora pra comparar Ver como é que está, se tem diferenças desse primeiro, do clássico Pra esse novo remake Uma coisa que eu adianto é que o final do anime de 69 Pelo que eu estava lendo, tem um final diferente do mangá E é um final bom Não um final que seja bom Mas um final muito legal e interessante E conversando com algumas pessoas Principalmente a galera mais jovem Eu vi que não conheciam nada de Dororo E me deu aquele baque Talvez seja a hora de eu voltar a indicar mangás Eu dei um break de indicar Mangás mais underground E o pessoal gostava Mesmo tendo um público bem pequenininho Sempre pessoas me mandam mensagens agradecendo por ter explicado Então eu fiquei um pouquinho triste de ver Que a galera não conhecia Dororo Dororo é um dos mangás mais legais do Tezuka Um dos meus favoritos Tem aqui no Brasil já Foi lançado pela New Pop Você pode comprar aí Deixar o link aqui pra você acompanhar Então vamos falar um pouquinho agora do anime Que começa meio chocante Isso que é legal Pensem nessa história em 1967 Só imaginem Por que que é legal? Porque naquela época não existia demografias Dororo foi lançado na Weekly Shonen Jump Pro público adolescente Não existia, não existia demografias Não existia o Shonen, o Seinen, o Shoujo Não existia Naquela época os mangás saiam fora do contexto do público jovem Que tinha muita influência também da Disney A Disney vinha forte com aquela parte de Mickey e tal E o Tezuka Tezuka era três bolas Ele era boloturo por causa disso Ele se aventurava em tudo E esse é um mangá Que a gente podemos considerar um Gekigá O que que é o Gekigá? Já viu o vídeo do que que é o Gekigá? Não conhece, né? Vou deixar o link aqui no card Dá um confere lá Mais um resuminho básico Era uma terminologia de um mangá Que era indicado para um público mais adulto Como não tinha demografia Não tinha um mangá específico Seinen para o público adulto Não tinha Então o pessoal lia qualquer coisa E saia tudo misturado Tudo bagunçado E é um Gekigá E é interessante você ver que continua atual Chocante Melhor do que muita coisa que foi lançada Né? Nesses últimos anos Pensem comigo Por um instante Só em 1969 Um samurai que faz um pacto com demônios E oferece tudo Tudo que ele tem Em troca de poder, riquezas Terras Os Jokais aceitam No nascimento de seu primogênito Desse samurai que tentou fazer esse pacto Seus olhos, sua pele, sua língua Seus órgãos internos São todos tomados por demônios Eles utilizam isso para tomar forma E é muito legal Que é chocante e é legal E o que acontece Essa criança Que era para morrer Ela teve uma vontade de viver Solta num rio Depois vai ser explicado Como ela sobreviveu E ela cresce E acha ali uma pessoa Que faz próteses para ela Então coloca braços Pernas Até mesmo uma máscara Um rosto de boneca Onde ela não escuta nada Ela apenas consegue enxergar Onde estão as partes dos seus corpos E consequentemente Onde estão os demônios E ela parte nessa caçada Para caçar todos E recuperar todas as partes Do seu corpo Cada vez que mata um demônio Uma parte volta para si É uma história muito legal Muito legal galera É uma das minhas favoritas Do Tezuka Eu recomendo você assistir O anime O clássico Se eu não me engano Tem 24 episódios Esse deve bater Mais ou menos a mesma coisa É uma animação Noventista Uma animação que você olha E você fala Opa parece que eu estou assistindo Basílico aqui Lembra bastante Essa animação clássica Esse jeito de trazer Mais Esse tom Antigo Foi fenomenal Mega low box Está aí para provar Que deu mega certo E agora temos Também essa versão Então Esse é um resuminho Do primeiro episódio Para vocês ficarem ligados Eu vou fazer um review Mais detalhado Sim do segundo episódio Não quero que esse vídeo Fique muito longo Mas eu queria apenas Falar um pouquinho Da obra E como o pessoal Deixa passar várias coisas Ok Então deixa seu pequeno resumo O que você achou Do primeiro episódio Deixa aqui Deixa aqui que eu quero ler O que você achou Você conhecia? Conhecia? Sabia que era uma obra De 67 Fala a verdade É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Fiquem ligados no episódio 2 Até os próximos vídeos E fui